Olá, querido aluno, querida aluna do canal Educação, o meu boa tarde a você, a você da primeira série, Turno Tarde, hoje 28 de setembro de 2022. É um prazer estar com você, é um prazer ter-me conosco. Muito obrigado. Daniel Cardoso, que comanda esta tarde os estúdios da primeira série aqui no canal Educação. Boa tarde a professora Marlene Costa, boa tarde São Francisco do Piauí, boa tarde Ribeira, boa tarde Baixa Grande, boa tarde você, ei, você que está chegando agora ao canal Educação. Aula de Filosofia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, bora lá, vamos começar, vamos começar. É uma hora, é uma hora e dois minutos, treze horas e dois minutos, estamos em Teresina, capital do Piauí. São Félix do Piauí, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde você que está conosco. Hoje é quarta-feira, digamos que metade da semana já se foi. Venham comigo. Aula de Filosofia, Jean-Paul Sartre, e a data de hoje. Anote aí. Olha gente, presta atenção. Hoje, terminaremos, finalmente terminaremos, o pensamento de Nietzsche. O pensamento de Nietzsche. Legal? Ok? Aí, faremos Jean-Paul Sartre. Professor, dá tempo? Claro que dá tempo. Fique tranquilo, fique apaziguado, que vai dar tempo. Tá? São José do Peixe, boa tarde, boa tarde, Cajueiro. Boa tarde, Cajueiro do Piauí. Eu estou só olhando ali os polos que se conectam e se desconectam conosco. Vamos lá então. Bom, aí está. Nós estamos tratando de quê? De ética? De liberdade? Certo? Gente, este é o último conceito de Nietzsche. É o último. Como é que se chama o além do homem? Em alemão, em alemão, yubermisch. O além do homem. Alguns chamam de super-homem, Nietzscheano. Por isso a imagem de Nietzsche. Aqui, em vestes de super-me. Só que no lugar do S, do peito, tem o I. Este I aqui. O homem é algo que deve ser superado. Ou seja, o homem é aquele que é capaz de ir além. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Por favor. Boa tarde. Gabriela Santos. Boa tarde, professora Luciano Monteiro. Lá de Cajueiro da Praia. Boa tarde. Boa tarde, professora Marlene. Nossa professora assistente. Boa tarde. Vamos lá, gente. Bora lá. Lá vou eu. Vou começar. Vou começar. Presta atenção. A história da nossa cultura é a história da negação de duas experiências fundamentais. Quais são essas experiências? A experiência do tempo e da finitude e a experiência da morte. Ok? Presta atenção. Presta atenção, tá? Este aqui é você. Ó. Tá aqui você. O que nós estamos dizendo é que existem duas experiências que marcam, marcam a nossa existência. Todos os seres humanos passaram, passam e passarão por essas duas experiências. Quais são? A experiência A experiência do tempo e da finitude tudo termina tudo tem um fim e a experiência da morte. Ok? Todos nós ou passamos ou passaremos por essas experiências. A gente vai envelhecendo o tempo passa nós somos finitos não infinitos a força a força física diminui a idade chega a doença chega a nossa vida a nossa existência é a experiência do tempo e das limitações e a experiência da morte. Vocês querem um exemplo radical um bebê que acabou de nascer um recém-nascido um bebezinho acabou de nascer ele nasceu ficou um minuto vivo e morreu acontece 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 então este bebê nasceu passou um minuto em vida e morreu neste minuto este bebê ele fez a experiência do tempo da finitude e da morte incrível né em um minuto ele viveu as duas experiências então meu querido meu querido você não é eterno você não é o tal eu vou usar uma expressão que eu não gosto não gosto acho até ridícula mas vou usar você não é a última coca cola em um deserto você é um ser humano submetido ao tempo submetido às limitações e vai morrer seus pais vão morrer seus amigos vão morrer e diante disto diante desta vida que é dor que é sofrimento e que é morte o que nós fizemos foi o que a nossa cultura fez ela fez ela fez o que ela nega ela criou inventou 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 consolos muletas próteses diante desta vida dura dolorida sofrida limitada e mortal a nossa cultura criou consolos espirituais para poder suportar a nossa própria existência que consolos são estes a religião a religião acreditar em Deus na vida eterna em Jesus ajuda a enfrentar a nossa existência imagina 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 sua mãe morre um amigo que você ama morre bom se você acredita em Deus é mais fácil enfrentar esta perda eu mesmo minha mãe já morreu quando eu vou caminhar eu rezo para ela peço a benção dela do meu pai também e pra mim é mais fácil então a religião ela ajuda a suportar a nossa própria vida que é de sofrimento que é de dor que é limitada e que é de morte o horóscopo tem gente que acredita no horóscopo o dia da pessoa foi péssimo aí ela chega em casa lê o horóscopo diz não amanhã melhora o destino acreditar que o destino exista ah é o destino não não passei no enem porque é o destino então estas muletas aqui elas impedem que nós sejamos melhores elas impedem que a gente vá além elas impedem a nossa própria humanidade por quê? porque elas não existem Deus não existe não a vida após a morte o horóscopo não existe e quando eu explico a minha realidade baseando-me nesses consolos espirituais metafísicos eu estou negando negando essas experiências eu estou querendo amenizar essas experiências então o que é o além do homem o além do homem é aquela pessoa que consegue encarar a vida a finitude a morte sem recorrer faltou sem sem recorrer a esses consolos que o homem usou até aqui para amortecer a dor da sua existência gente ser homem de verdade não é ser musculoso não é ser o homem mais rápido do mundo ser homem de verdade é ir além ir além do homem viver de maneira radical a finitude e a morte sem a necessidade desses consolos ser homem de verdade volta aqui para mim meu amigo Daniel olhe para mim ser homem de verdade para Nietzsche boa tarde Wollison Wollison Correa boa tarde ser homem de verdade para Nietzsche significa viver a morte encarar a vida as limitações as perdas a morte encarar tudo isso de cara limpa ó cara limpa sem recorrer a consolos espirituais sua mãe morreu acabou morreu acabou a velhice chegou chegou enfrentar a vida como ela é sem subterfúgios sem desculpas sem consolos nós só vivemos uma vez morreu acabou como é que você vai viver acreditando no que não existe o além do homem é aquela pessoa que vive a dor que vive a perda que vive a morte sem recorrer a consolos espirituais espera aí alguém pode dizer professor mas a religião ajuda crer em Deus é bom a pessoa não se desespera a pessoa passa a ter esperança esta é a questão o homem de verdade o verdadeiro homem ele enfrenta tudo sem acreditar em Deus em religião mas lutando para que a sua vida a sua existência seja linda seja bela seja plena seja uma obra de arte vocês já imaginaram viver a vida sem acreditar nesses consolos espirituais em Deus etc e mesmo assim fazer da sua existência algo belo algo lindo algo maravilhoso isso sim é ser homem de verdade que é muito fácil você viver acreditando entra no céu entra no céu eu quero ver você viver sem acreditar em nada disso e mesmo assim ser feliz ser alegre ser justo fazer da sua vida uma linda uma maravilhosa obra-prima eu quero cumprimentar o Ollison está dizendo que os alunos lá da sala dele estão fazendo muito barulho olha boa tarde Ollison boa tarde Márcio boa tarde Kaline Souza lá de Isaías Coelho é o seguinte Ollison tu estás em qual cidade Cajueiro da Praia é isso Cajueiro da Praia aí é o seguinte Ollison esses teus colegas eles tem que ter consciência consciência o que é que nós temos aqui alunos da escola pública que precisam estudar e eu estou aqui ministrando aula então peço aí aos colegas do Ollison que se comportem tenham disciplina tenham disciplina ninguém estuda sem disciplina pra sejam alunos de verdade não alunos sem futuro então vamos lá senta todo mundo boca fechada e concentração Gabriel Santos alô para Luciana vamos lá então gente vou voltar aqui aqui tem uma questão que é a última questão de é sobre Nietzsche se vocês acertarem esta questão aí ó trabalho perfeito três minutos vou e volto tchau 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 ok 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 estamos de volta é o Ollison letra B Vector Santos letra B São Miguel da Baixa Grande letra C quem mais gente quem mais eu quero cumprimentar a Kaline a Cíntia Rodrigues o Ollison B Victor B e São Miguel letra C cadê o pessoal de Cajueiro da Praia Elisbão Veloso cadê o pessoal de Elisbão bom vamos lá então a compreensão de Nietzsche sobre a moral do Ocidente assinale a afirmação verdadeira então vamos lá letra letra deixa eu ver letra C a moralidade instituída pelo cristianismo foi fundamental na instauração de uma cultura forte moralmente ancorada na figura poderosa de Cristo modelo para o líder gente pergunta a todos vocês pergunta a todos vocês presta atenção a moral cristã eu vou refazer a pergunta a figura de Cristo Jesus Cristo é uma figura poderosa de poder ou de humildade a figura de Cristo ela está ligada a que? a humildade a moral cristã São Miguel da Baixa Grande a moral cristã não é exemplo de força não é não é exemplo de altivez de poder a religião cristã ela ensina a humildade a paz o amor o perdão está lá errada a letra C a alternativa correta letra A A B está errada gente Nietzsche ele não defende os princípios morais da filosofia grega platônica ele não defende ele critica a verdade e a moral propostas pelos gregos e pelo cristianismo são instrumentos que os fracos inventaram para controlar os fortes e instaurar uma moral de rebanho letra A Alexandre marcou letra D letra D também está errada certo a religião cristã ela é posterior a antiguidade é depois ok bom nós vamos começar este cara aqui ó Jean Paul Sartre francês francês o que é que ele diz presta atenção presta atenção que é bem interessante é bem fácil primeiro o homem existe se descobre surge no mundo e depois ele se define ok aí ele diz a existência precede a essência o homem é um ser em construção ele é um projeto vou explicar vou explicar ele quer dizer o seguinte ninguém ninguém nasce pronto o que é que isso quer dizer ninguém nasce bandido ou mocinho ninguém nasce corrupto ou honesto ninguém nasce estudioso ou preguiçoso sem futuro nós apenas nascemos o que é que nós somos um projeto não existe uma natureza humana nossa ele é mau não não há uma natureza humana ninguém nasce mal ninguém nasce bandido ninguém nasce ladrão ninguém nasce desonesto ninguém nasce honesto ninguém nasce santinho nós apenas nascemos deixa eu dizer uma coisa a vocês quero cumprimentar o Alexandre Carvalho quero cumprimentar a professora Sheila e os seus alunos lá do grupo escolar Francisco Nunes em São Gonçalo do Piauí professora Sheila Maria olhe olhe pra mim isto aqui é um cachorrinho um filhote de cachorro que acabou de nascer ele acabou de nascer eu peguei da mãe dele está aqui um filhote de cachorro nas minhas mãos eu olho pra ele e esse filhote de cachorro já é cachorro ele já nasceu cachorro ele não tem que aprender a ser cachorro ele já é ele não vai pra creche de cachorro não vai pra escola de cachorro tudo o que um cachorro faz tudo o que um cachorro é ele já nasceu sendo um gatinho do mesmo jeito um macaco do mesmo jeito um leão uma foca um tigre os animais já nascem sendo o que são o cachorro não tem que se cachorrizar o cavalo não precisa se cavalizar esta é a realidade olhe não quer dizer que os animais não sejam inteligentes são mas eles não tem consciência eles não tem consciência eles não refletem nenhum animal é capaz de pensar a própria existência nenhum animal presta atenção aqui é um bebê acabou de nascer esse bebezinho não importa se é macho ou fêmea é um bebê eu pego nos braços seguro olho pra ele não faço a menor ideia nem do que ele será nem o que estou segurando será que eu estou segurando um assassino frio e cruel um bandido um político corrupto um empresário ladrão ou uma pessoa honesta uma outra irmã dulce um médico um padre uma freira eu não sei o que eu estou segurando porque nós não nascemos prontos este bebê aqui ele será o que ele vai ser nem eu sei nem ele sabe agora uma coisa a gente tem certeza que este bebê ele será a soma das escolhas que ele fará ele será as escolhas que ele fará o homem não tem uma essência o que será que os alunos as alunas da professora Luciana Monteiro da professora Sheila Maria serão será que eles darão certo na vida não sabemos depende das escolhas que eles farão vocês entenderam é isso nós somos um projeto ninguém nasce pronto o o o o Hollison nasceu estudioso não ele escolheu ser estudioso vem comigo Olha aí, ó, viver é isto, viver é isto, ficar-se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. E este aqui é o próprio Sartre, aqui é uma foto dele, uma imagem dele. A liberdade, presta atenção, o homem está condenado à liberdade. A liberdade é a abertura de possibilidades. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não podemos não escolher. Não escolher já é uma escolha. Nós somos livres. Na vida, na nossa vida, não há neutralidade. Somos totalmente livres. Você estuda se quiser, depende de você. Uma outra coisa, liberdade e responsabilidade vão juntas. Vão juntas. A nossa responsabilidade envolve o mundo todo. Nós estamos totalmente livres. E somos os únicos responsáveis pelo que fazemos de nós mesmos. Olhe, preste atenção. Volta aqui para mim, por favor. Olhe para mim. Nós somos livres. Você estuda se quiser. É uma escolha sua. Você escolhe ser bom para seus pais ou não ser bom. Ser honesto ou ser desonesto. Existem coisas na vida da gente que a gente não escolhe. É verdade. Existem coisas que não dependem de nós. Por exemplo, por exemplo, você não escolheu seus pais. Você não escolheu a cidade em que nasceu. Você não escolheu o seu corpo. Você não escolheu os seus vizinhos. Ninguém escolhe certas coisas. O tempo passa. Não depende da minha escolha. Agora, é certo, é certo, é certo, que eu não escolhi os meus pais. Agora, é escolha minha, a maneira como eu me relaciono com meus pais. Eu não escolhi a cidade em que nasci. Agora, eu escolho a forma como eu me relaciono com a cidade em que nasci. Eu não escolhi meu corpo. Eu não escolhi meu corpo. Agora, é escolha minha. O que eu faço com meu corpo. Me alimento bem ou mal. Faço atividade física ou não. É escolha minha. Seus vizinhos, você não escolheu. Agora, escolha a sua, a relação que você terá com seus vizinhos. Ok? E não esqueça que a liberdade, ela está acompanhada com a responsabilidade. Mas, as minhas escolhas, elas englobam o mundo todo. Por exemplo, eu sou homem e chamo uma mulher de vagabunda. Eu chamo a mulher de vagabunda. Vagabunda! Esta minha escolha, ela tem consequências. Ao chamar aquela mulher de vagabunda, eu estou chamando todas as mulheres do planeta de vagabunda. Inclusive, minha mãe. As nossas escolhas, elas têm responsabilidade. Cuidado com o que você fala. Falei sem pensar. Falou não. Ninguém fala sem pensar. Isso não existe. Beleza? Venha comigo. Bom, aí eu tenho uma questão. Vamos ver se vocês acertam. Três minutos, vou e volto. Tchau. 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 Peça, é uma questão. Tchau. Tchau. 10, o homem é o seu projeto, escolha e compromisso, show, parabéns São Félix, parabéns São Miguel, parabéns Wollison, parabéns Victor, nota 10, show, show, ok, isso aqui fica para a próxima aula, angústia, a palavra angústia quer dizer aperto, aperto no coração, a vida não tem explicação, o mundo não faz sentido, o homem está só no mundo, olha, não se engane, a sua vida, você irá vivê-la, ninguém vai viver a sua vida por você, ninguém vai sofrer por você, você está sozinho no mundo, nós nascemos gratuitamente e desaparecemos, meu pai morreu com 90 anos, os meus filhos não conheceram meu pai, hoje quem lembra do meu pai, eu e minhas irmãs, depois que nós morrermos, depois que eu e minhas irmãs morrermos, ninguém mais irá recordar, lembrar da existência do meu pai, é como se ele nunca tivesse existido, passado por este planeta, ele viveu 90 anos, isto não faz sentido, a morte é tão absurda quanto a vida, a morte é apenas a outra testemunha do absurdo da existência humana, não faz sentido a vida, não faz sentido a morte, e isso gera o que? Angústia, a gente tem que viver, e viver é escolher, fazer escolhas, isso também é angustiante, a vida é feita de escolhas, mais uma questão, vamos ver se vocês acertam, 3 minutos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto